Viva o clube dos cumpade! Viva! Cumpade, amarra a saia e o farro hoje! Vai sair de pedeza pra gato! Vija pra já, cumpade! Olha, minha cumpade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade namoriar! Viu, minha cumpade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade namoriar! Olha, minha cumpade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade namoriar! Viu, minha cumpade, por favor, quando dançar, não levante tanta saia pros cumpade namoriar! Viva! Viva!